Uma hora eu subi um pouco esse tempo. Eu tô no meio. Eu tô no meio. Eu tô no meio. Opa! Frinders! Esse pé do aí é de uma salvação. Eu não entendo o que eles falam. Eu não entendo o que eles falam. Eu não entendo o que eles falam. Eu entendo o que eles falam. Eu para a manhã. Eu entendo o que eles falam. A CIDADE NO BRASIL 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 É o que é isso. 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 É o que é isso.